Oi gente, agora eu vou colocar uma coisa bem legal no meu canal, eu estou aqui em uma casa mal assombrada, eu vou abrir o portão para vocês. Essa casa, essa casa, essa casa aqui foi, existia dos mil e sessenta, dos mil e noventa. Essa casa aqui é nova, essa casa aqui, e nem existia antigamente, que antigamente estava só com essa velha, e morava lá, já metia um sonho raseira, e isso é o sonho raseira. Olhe, vou colocar tudo para vocês. Aqui é o colcheio que eu coloco os cavalos. Essa casa nova, e vou colocar tudo para vocês. Olha a casa, gente. Essa é a casa. Essa casa ali foi abandonada. Agora já foram abandonadas, não sei porquê. Na casa tem caminho, não sei porquê, mas aqui em casa, é muito abandonado, muito mesmo. Eu vou entrar na casa para mostrar para vocês. Com cuidado. Com cuidado para essa casa são fantasmas. Não tem monstro, tem só fantasmas. Olha por dentro. Aqui eles guardam as coisas, as piscinas, olha ali dentro, aqui é a cozinha, ali é a sala, bem, não tem medo não, estou aqui com vocês, a casa era assim, gente, olha, a casa era assim, ela não vai entrar lá não, poxa, o quarto ficou lá e o banheiro fica ali, mas eu não vou entrar lá muito do nada, tá bom gente, saindo, lá pra lá, eu não vou lá que tem carneira, viu gente, vamos sair da casa, viu, eu vou mostrar aqui pra vocês a porta, era bem assim, ali era um paiol, mas abandonado, a gente não sabia o que está lá dentro, mas olha, é tudo abandonado, aqui era a horta, a casa, essa casa é toda abandonada, não existe ninguém, não mora mais, ninguém nessa casa, não mora mais ninguém na casa, não tem arma que você tenha medo, Não tem luz aqui. Não tem. Gente, não tá gostando da minha anterna, tá bom? Pra entrar lá dentro, pra verificar pra vocês, tá bom? E vou lá entrar, tá bom? Mas não vou entrar não, tá? Não vou entrar. Ó. É tudo uma sombrada mesmo. Esse aqui que eu não sei o que é. Eu não sei o que é uma coisa deles. Mas não sei o que é. A pia. Esse aqui eu não sei o que ficava, mas não ficava. Aqui é uma piscininha. Aqui ficou caçando os cachorros deles. E ó, a caça. Tchau, gente. Nos próximos vídeos. Não percam nos próximos vídeos.